Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias, ou o World Cleanup Day. Desde 1986, a ONG norte-americana Ocean Conservancy criou esse movimento, esse ato de limpeza dos rios, de limpeza dos mares. O objetivo desse evento é fazer com que as pessoas se conscientizem com a quantidade imensa de lixo que a gente encontra quando a gente vai à praia. Normalmente são usuários que deixam os seus desvetos ou as correntes que acabam trazendo nos rios o lixo que nós deixamos. Ano passado, em 2019, foram mais de 20 milhões de pessoas e mais de 180 países fazendo a limpeza de praias e rios. E isso aconteceu em diversos continentes, em várias regiões do mundo, mas por conta da pandemia, essa ação que vai estar acontecendo aqui hoje vai ser controlada. Cada grupo tem 10 pessoas, todas usando máscara e tentando fazer isso de uma maneira consciente, respeitosa e segura. E aí vão, um esquema meio guerrilha, câmera na mão, encontrando com essa galera que tem uma energia tão bonita e tão positiva para fazer essa ação de hoje. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma afaiar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma afaiar. Vimos aqui para fazer uma ação de limpeza de praia, no caso hoje escolhemos a Lagoa da Albufeira e o tema foi Lagoa com Vida, todos aqui equipados, né, luvas, máscaras. São 18 organizações reunidas nesse dia tão especial e tão importante de impacto no mundo, no planeta. A nossa ação hoje começou às 9 horas da manhã com uma programação, tivemos uma montagem da estrutura que é o nosso QG e depois uma prática de yoga, depois a partir disso vamos sair para a ação de limpeza. Retornamos com os resíduos e aí vem a parte mais pesada que é a parte da triagem, que nessa triagem a gente separa, pesa, separa por tipo de resíduo, contabiliza e também a ideia agora, nesse momento, é separar por marcas também. Estamos a encontrar muito microplástico, quer dizer que é plástico que já anda aqui há muito tempo, palhinhas que andam aqui há muito tempo, que já se partem, bocadinhos pequeninos de plástico que andam aqui, ok, imensos, tudo isto é microplástico e cada vez vai ficando mais pequeno e estes depois são aqueles que acabam por ser comidos e ingeridos pelos peixes, não é? Porque eles já confundem isto com comida. O que que motiva você a vir para cá num sábado, ensolarado, para fazer a sua limpeza de rio e praia? Olha então, eu sempre que venho à praia vejo montes de lixo e torna-se desagradável. Chego a vir com o meu irmão à praia e é mau uma criança ver lixo na praia, vai achar que aqui é comum, que é normal, e isso para mim não é normal. Estão aqui uma lata, uma pistola, não é só o apanhar da praia, é também repetir como preparar e consequentemente também pensar no consumo, que é como é que preparar até aqui e se realmente é necessário usar grande parte disto na nossa cidade, é segurar. Há coisas que seriam empilhadas, que tendo em conta depois o rumo que vão ter. Viatas, montes de viatas. Felizmente que já temos uma lei que vai começar a penalizar as pessoas que deitam as viatas para o chão. Já é qualquer coisa. Ah sim? E quando que essa lei vai ao ar? Já está em vigor. A partir de 250 euros. E acho que vai até um montante bem alto. Olá, sou David Figueira, fundadora e criadora do projeto de viata aqui. O problema das viatas é enorme, porque a viata é o mais encontrado em todas as praias do mundo. Portanto é considerado o tipo de lixo número um. As viatas são feitas de plástico, então é um grande problema. O meu primeiro passo foi criar este cinzeiro de bolso, o viata aqui, o cinzeiro de cana e uma rolha de cortiça reutilizada. O que motivou você a fazer este projeto? A ter consciência, plena consciência, de que podemos fazer melhor. Depois de ter acompanhado a limpeza pelo lado da Lagoa da Bufeira, agora vêm outros ativistas para cá, outros colaboradores e voluntários para limpar esse lado de cá, que é o lado do mar. E o que me deixa mais desorientada é que mais de um milhão de aves marinhas são afetadas por esse lixo, por esse plástico que é encontrado no mar. 90% dessas aves marinhas se alimentam de plástico. E mais de 100 mil tartarugas, focas, baleias, são afetadas por esse dejeto criado por nós. O consumismo e a quantidade imensa de lixo que ele gera tem me causado uma enorme preocupação por conta dessa pressão mesmo sobre diversos ecossistemas que são afetados diretamente. Mas nenhum deles tem sofrido tanto quanto o oceano. São toneladas diárias de lixo que são lançadas no mar e a gente nem se dá conta disso. E você, tem se mobilizado para fazer uma limpeza na sua cidade, no seu bairro, na praça, no parque? Um, dois, três! E você, tem se mobilizado para fazer uma limpeza na sua cidade, no seu bairro, na sua cidade, no seu bairro, na sua cidade. E você, tem se mobilizado para fazer uma limpeza na sua cidade, no seu bairro, na sua cidade.